Boa tarde Marcos, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós iniciamos o quadro nesta terça-feira falando sobre a prisão de um casal que pagou estabelecimentos comerciais de Rio Fortuna com notas falsas. Segundo a polícia militar, um mercado, uma padaria e uma farmácia foram vítimas da ação. O homem de 54 anos e a mulher de 38 anos faziam compras de diversos produtos e na hora de pagar eles apresentavam notas falsas de R$ 200. A dupla foi encontrada em um Ford Fiesta Preto e durante as revistas os policiais encontraram mais duas notas falsas e os produtos comprados. O casal foi preso e conduzido à Polícia Federal de Florianópolis. E em São Martim o motorista sofreu queimaduras de primeiro grau após o veículo em que ele estava pegar fogo. A ocorrência foi atendida na madrugada desta terça-feira na rua Raimundo Senen. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o carro já estava completamente tomado pelas chamas. Na margem da via, os socorristas utilizaram água e líquido gerador de espuma para conter o fogo. E de acordo com os bombeiros, o motorista apresentava ferimentos no membro superior e no rosto. Ele se feriu após tentar conter o incêndio e foi levado então ao hospital. E em Braço do Norte, um homem foi preso após furtar fios de uma empresa neste fim de semana. O suspeito foi visto por um morador da localidade que testemunhou o homem se deslocar até um galpão e cortar aí os fios do motor do portão de acesso à empresa. A guarnição do tático foi acionada e encontrou com o autor do crime cinco pedaços de fio e um alicate. Olha Marcos, por enquanto essas são as informações. A gente volta com você aí do estúdio.